Então vamos lá, mano, mais um vídeozera aí, agora analisando os jogadores que chegou na lojinha aí, né, como eu já havia dito a vocês no vídeo de mais cedo hoje, vídeo da atualização, a respeito da atualização, as novidades, as coisas que chegaram para o game, tá, se você não assistiu, assistem lá pra dar aquela moral pra gente, galera, vai ficar fixado aqui, passa lá, tem muitas informações bacanas que vocês precisam ficar por dentro também, tá, e agora vamos analisar esses três jogadores que chegou na lojinha, tá, mano, eu sempre digo pra vocês, a Konami ao invés de ela trazer o público, trazer os players, ela afasta a galera, tá, vou estar deixando aqui a minha opinião a respeito desses três jogadores e vocês também, deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês pensam igual, se você não pensa igual, enfim, quero saber de vocês, deixem nos comentários aí a respeito dessas, pera aí, bicho, mais do que nunca. Beleza, mano, deixa o likezão mais uma vez, se inscrevam, compartilhem esse vídeo com geral pra estar ajudando, deixa nos comentários o que você vai achar, segue as nossas redes sociais para estar ajudando aí o Barão Zera, vai ser demais mesmo aí a moral que vocês dá pro Barão Zovski todos os dias aí, tá, lembrando a todos vocês o que, mano, temos a nossa loja aqui, a Barão Shop, né, www.barãoishop.com, é onde você aqui vai estar adquirindo várias camisas bem bacanas aí mesmo do seu time do coração, pra sua esposa, pro seu filhão, ou até mesmo pra você aí, ou para um ente querido, tá, se você não encontrar aqui a sua camisa aqui do clube ou de seleção que você deseja, basta entrar em contato aqui via WhatsApp aqui no cantinho aqui, ó, clica aqui nesse WhatsApp, vai ser redirecionado aqui pra nossa tropa, que vai estar te atendendo da melhor forma possível sempre, né, e lembrando que vocês falaram que veio aqui pelo canal, que é escrito aqui do canal do Barão, vai ter aquele descontão sempre, sempre mesmo aqui em nossa loja, beleza? Então vamos lá pra mais um videozão aí de hoje. Beleza, mano? Então, ó, chegou agora aqui no canal, tá conhecendo a gente aqui agora, seja muito bem-vindo, eu me chamo Barão, esse é o nosso canal de eFootball, tá? Hoje vamos falar aqui de três épicos que chegou na lojinha, né, jogadores aí que vocês conseguem grátis através da loja, vou estar mostrando pra vocês como vocês conseguem também, caso vocês ainda não conheçam, né, tem sempre aquele um ou dois que não conhece a respeito do game, né, ao todo, e a gente vai estar mostrando pra vocês, então, tudo a respeito desses três jogadores, tá? Primeiramente, mano, Epic, né, na minha humilde opinião aqui, de um simples consumidor também aqui do nosso queridíssimo eFootball, Então, Epic deveria ser, pra mim, a carta máxima, né, Big Time e Epic, né, então, pra mim, seria, o Big Time seria a carta máxima e Epic ali encostado como as cartas máximas, né, os dois, praticamente, né, Big Time é porque, na minha concepção, seria um, um icônico e o Epic seria o Lenda, tá? Enfim, mas, Epic e Big Time deveria ser as cartas mais foda do jogo, né, coisas que não acontecem nesse eFootball, tá, nesse formato de eFootball. A galera fica falando, ah, é, Barão, às vezes eu critico muito os jogadores do POTW, jogadores de destaque, aí a rapaziada sempre critica, ah, Barão, mas é, é, momento, é, lá quando ele veio com 99, ele era, tava melhor, tá, e Epic, mano? E aí, qual que vai ser a desculpa do Epic, tá ligado? Não deveria ser a melhor carta do jogo, mano? Como você tem o Epic, que carta base são melhores, tá ligado? Carta base são melhores, é assim, eu não consigo entender, mano, ok, mexeu na lojinha, é algo que a gente pedia muito, ponto positivo, mexeu na lojinha, colocou jogadores, mas galera, tá de sacanagem, pô, tá de sacanagem, tá de sacanagem mesmo, tá? Manos, como vocês conseguem as moedinhas aí, ó, inclusive tá rolando aqui 3 mil moedas, se você não, ainda não resgatou, clica aqui, tá, aqui nos 3 mil moedas, nos 3 mil eFootballpoints, exclamaçãozinha aqui, vai para o site, Lox, o Konami Day, senha e volta para o jogo, vai cair 3 milzão para você aí, onde você vem aqui na loja, pontos eFootball, e chegaram aqui 3 novos jogadores, 3 novas cartas épicas, tá? Para ser sincero com vocês, eu nem esperava cartas épicas, esperava aí jogadores aí como o Kohler, né, as cartas mais antigas, tá? Como o Kohler aí, o Inzag, ou até mesmo carta destaque, como eu falei nos vídeos passados aí, aqui no canal, porém a Konami, ela aí, é, ela colocou aí, ela atualizou, né, na loja com 3 cartas épicas, tá? O zagueiro aí, Percassi, o lateral Percassi, e o meio atacante aí, o Iacopino, tá? 2 do Atalanta, e 1 do Monza, manos, beleza? Inclusive, esse aqui, acho que tem 17 anos, não, esse aqui tem 21, esse aqui tem 17 anos, ó, inclusive esse aqui, pelo menos ela foi coerente aqui, com esse jogador aqui, na resistência, né, 17 anos, não é possível, que ia vir mortão de cria também, né? Vamos estar mostrando para vocês aqui, já, já. Logo de cara, galera, para mim, se eu fosse gastar na loja hoje, né, eu não pregaria esses jogadores aqui, pensando em criar um time bacana, em criar um time forte, tá? Tem muitas opções aqui melhores, como o Kohler, como o Quadrado, o Inzaghi, o Demichelli, o Onana, Ziyech, tá? O próprio Oliver Kahn, para mim, são opções melhores para vocês gastarem hoje, tá? Do que esses jogadores aqui, beleza? Pensando em coleção, quer juntar cartinhas, quer juntar para fazer os eventos, beleza, tá? Pensando em coleção, beleza, beleza, por quê? 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 Por quê, barão? Galera, os jogadores são muito ruins, mano, a ficha dos caras são muito, pô, muito fraca mesmo, tá? Como eu falei, um ponto positivo que atualizou a lojinha e também agora tem esperança de pintar novos épicos na lojinha, né? Temos esperança agora de pintar épicos melhores na lojinha, né? Então, tem épicos, tem lendários e destaque. Então, agora, pelo menos, abriu um pretesco aí para conseguir vir mais novos épicos menos pior, tá? Vamos aqui no Futebol Hub que eu vou estar mostrando para vocês, mano. Beleza, mano? Então, aqui no Futebol Hub é onde a gente consegue ver aqui a tropa legalzinha, legalzinha antes de contratar, mano. É... eu não quero fazer comparação, mas já fazendo comparação, tá? Pega esse épico e compare aí com o Cuesta, que veio dos jogadores de contratos selecionados, tá? Só para vocês terem uma noção aí do que eu estou dizendo, tá? Então, o Percássia aí, na minha opinião também, galera, vou ser sério para vocês. Até falta de respeito com o jogador, né? Se ele está como um lendário, como um épico aqui, ele foi um lendário e um épico, tá? E digo mais ainda, mano, hoje aí esse Percássia, ele é o presidente da Atalanta. Você imagina aí... Tudo bem que ele deve nem se atentar a games e tal, mas você imagina aí o jogador, o jogador aqui, né? Além de ter sido o atleta, mas sem jogos aí pelo Atalanta, é presidente do clube, né? Então, enfim, deveria ter um pouquinho mais de, talvez, respeito aí pelo atleta que foi aí o Percássia, né? Enfim, mano, o Zófich é muito ruim, tá? Muito ruim mesmo aí. Como eu falei, é mais aqui para você que quer fazer coleção, quer fazer Atalanta, quer ter um lendário aqui, jogador no seu time aí, para quem torce para Atalanta, para quem curte. Mas é muito fraco, tá? Muito fraco mesmo, como vocês podem estar vendo aí. Muito, muito razoável mesmo, tá? E o outro Percássia aqui, mano, é o filho dele, o Luca Percássia, se eu não me engano, o nome dele é Luca Percássia, tá? Hoje também ele é diretor da Atalanta, mano. Hoje também ele é diretor da Atalanta. Então, só para você ter ideia aí de como esse jogo é maluco, né? Então, o pai e o filho, os caras praticamente cagaram aí para os dois jogadores aí. Tem muitas habilidades bacanas? Tem, né? Mas olha isso aqui, ó. O jogador aqui, ele chega, o máximo que ele chega aqui é 85, mano. 85 aí. Também, enfim, mano. Infelizmente, não tem nem o que falar. É tipo, vacilo, mano. Não sei, vacilo. Eu não sei o que eles pensam, tá ligado? Acho que está enganando alguém. Vendendo ia, mano. Vendendo ia. Do jeito que está essa ficha aí, pode ter certeza que vender não iria conseguir vender em box juntada, em box separada. Enfim, não iria conseguir vender, tá? Inclusive, a box também que veio está bem mais ou menos, tá? Ainda hoje, vou trazer um vídeo a respeito dessa box também. Fique ligado aí que aqueles seis jogadores chegaram ali, Epic. Não enganou o pai, não, viu? E temos mais um aqui da lojinha, que é o Iacopino, tá? Tem esse daí, o Iacopino. Chegou agora aí também. Também com o overall aí bem mais ou menos, bem meia boca. Também um jogador do Monza aí, muito meia boca, tá? Também já tem mais de 100 partidas aí pelo clube também do Monza. 10 gols. Mas enfim, o que vocês acham a respeito aí? Desses jogadores, o que vocês acham aí? Passou de 100 jogos no clube, é lendário ou não? Ou se você tem outros critérios também, tá? Eu acho que deveria sim ter dado a melhorada nesses jogadores aí pela carta épica, tal. Não conheço aí carreira. Tô pegando aqui algumas informações agora do Google mesmo e trazendo com vocês aqui. Mas eu não conheço a fundo da carreira, é claro, né? Então deixa nos comentários aí o que vocês pensam a respeito. Pesa, manos! Galera, ó! E eu tava até passando aqui desapercebido, galera. Olha isso aqui, mano. Como que um carta épica não tem nem estilo, velho? Como que um jogador carta épica não tem nem estilo, pô? É tipo, falta de respeito mesmo com a gente, é falta de respeito mesmo com o próprio atleta que foi aqui. Como eu falei, não sei como é que foi a carreira do cara. Enfim, tá? Mas, pô, uma carta épica, o cara não tem nem estilo, daí é complicado, hein, manos? Ó, mais uma vez agora. Eu não compraria, tá? Eu não compraria se eu não fizesse coleções, né? Tem gente que gosta aí de fazer coleções. Estilo Yu-Gi-Oh! Tá, mano? Eu priorizaria aqui umas outras cartas aqui pra baixo, tá? Barão, você vai comprar? Provavelmente sim, né? Vai me deixar de coleção aí no meu time, no meu plantel ali. Pensando futuramente, talvez, caso saia do jogo, a Konami me dê um outro épico aí melhor no lugar desses jogadores aí, tá? Então, é bom ter e deixar guardado ali, caso a Konami, ela te dê um outro no futuro, tá? Porém, semana que vem tem atualização, eu vou aguardar, não vou contratar nenhum agora. Vou aguardar, tá? E vou aguardar também aqui até os meus futebol pontos começarem a acabar, né? Tipo, tem 116 dias aí pra acabar 7 mil. Então, tem bastante tempo ainda pra mim estar contratando essas feras aí, ó. Tem 181 dias, então, os meus primeiros futebol pontos vão demorar pra caramba pra acabar. Tá? E com isso, até lá, a loja vai atualizando com novos jogadores e talvez novos épicos. Então, no momento, eu não vou gastar... Pô, isso aqui é uma piada, né, mano? Infelizmente, isso aqui é uma piada. Comenta aí se você já contratou, se você gostou aí dos jogadores, se você curtiu a gameplay, né? Como eu sempre digo, galera, a Konami, ela está perdida sim nesse lance de carta, tá? Não tem essa de, ah, é porque estava com a temporada lá melhor, foi melhor, mano. Olha isso, a prova viva está aqui agora. Como eu sempre trago nos vídeos, ela está se perdendo. É inaceitável você trazer uma carta épica. Pô, cartas épicas, mano. E está pior que carta base, pô. Aí não tem como, né? Aí a Konami não se ajuda. Beleza, comenta aí embaixo o que você achou. Vai contratar ou não vai contratar? Gostaria de saber de todos vocês aí o que vocês pensam a respeito. Valeu! Já conto com você já no próximo vídeo. Não se esqueça, está fixado aqui. Tudo a respeito da atualização para você não perder nada. Fica ligadão aí. E durante aí o final de semana, tá? E o fim da semana aqui agora, a gente vai estar trazendo já a respeito da atualização. Então fique ligado para você não perder nada. Quarta-feira que vem a atualização já confirmada, beleza? Passa lá na nossa loja. Vai ajudar demais aí o Barãozeira. Visita a nossa loja, conhece os nossos produtos. E depois diga o que você está achando. Beleza? Já conto com você já para o próximo vídeo. Queira abraça, hein, mano. Nós estamos juntos, rapaziada. Foi!